Esta é uma mensagem em áudio de Adironda por Marilyn Harper e Kryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada em Stanford, Connecticut, Estados Unidos, em 12 de agosto de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com É um bom dia para vocês, não é? Isso é muito bom. Nós nos apresentamos para vocês, nós somos Adironda. E sim, como o nosso querido amigo Kryon diz, nós viemos com todo um grupo, uma multidão aqui apenas para vocês. Nós ficaremos de pé, porque nós podemos. Então, assim nós podemos ver até o fundo da sala, queridos seres de luz. Vocês são o próximo passo vibracional deste planeta. Que empolgante é isso, não é? Vocês estão aqui para mudar a consciência deste planeta e vocês estão começando na costa leste. Você acha que há um pouco de consciência e pode ser mudada aqui, não é? Se você não tem certeza, venha para Kansas, então você saberá. Você compreende, meus queridos, que vocês estão conectando-se de formas novas e diferentes. Assim como o Lee disse esta manhã e continua, você continua a ouvir de Kryon. Nosso querido amigo, vocês sabem que este mundo é um novo mundo. Este mundo nunca viu o que está acontecendo neste momento. E vocês são parte desta mudança, desta consciência. Contarei um pouco mais sobre isso mais tarde, mas é importante vocês compreenderem o quão importante vocês são. Quanto mais vocês sabem quem vocês são, mais efetivos vocês serão em seu mundo. Mais efetivos vocês serão até mesmo quando se sentam. Mais efetivos vocês serão, não importa o que você esteja fazendo, porque se você não sabe quem você é e você continuar dizendo, eu não sei o que deve fazer, eu não sei quem eu sou, eu não sei por quem estou aqui, então você está certo. Então você precisa, você tem a numerologia, vocês têm o reconhecimento do novo humano que você é, as novas vibrações dos queridos seres de luz que estão aí, entre em sua vida, entre em seu espírito vibracional. Porque perceba, meus seres queridos, cabe a vocês. Nós viemos desde a 17ª dimensão para conversar com vocês, então cabe a vocês e centenas e milhares de outros plurkers da luz neste planeta. Plurkers da luz significa play mais work, é brincar e trabalhar, é igual a plurk. Sabe o que é? Eu sempre gosto de plurcar onde quer que eu vá. Percebam, o mundo inteiro, se o mundo inteiro falasse sobre isso, sobre brincar e trabalhar, ao invés de só trabalhar, o mundo estaria em um lugar diferente, não é? Um dia nós adicionaremos essa palavra no dicionário. Pois percebam, é assim que a mudança está ocorrendo. É necessário uma pessoa, um ser, com o corpo ou sem o corpo, para mudar a consciência da energia ao redor dele. E então, quando a energia dele esbarra com a energia de outro, a energia desse outro, muda também. E então, quando aquela consciência esbarra com outra consciência, aquela também muda. Então, há toda uma mudança acontecendo. Não é? Vocês estão aqui porque vocês estão tentando buscar algo muito maior do que você pode ter experimentado ontem, na semana passada ou no ano anterior. Vocês estão aqui para reconhecer que a humanidade está movendo-se. A humanidade está aprendendo a reconhecer a mudança dentro dela mesma e exigindo que a mudança seja relativamente drástica. Com o Trump. Nós continuamos pedindo por um walking chegar. É uma boa ideia, não é? Então, percebam, meus queridos, se você está em sua casa, ou em um parque, ou em algum outro lugar e diz, eu não sei o que eu posso fazer, eu sou apenas uma única pessoa. Saiba que este é o início, que você é uma pessoa. Quando nós chegamos neste planeta pela primeira vez, nós trouxemos um momento do 11 e 11. Numerologicamente, o 11 e 11 é como se fosse uma instantânea dos seus pensamentos, do que vocês estão enviando. Então, nós pedimos ao nosso canal, Mary, às 11 e 11 da manhã, para colocar um alarme no relógio dela e que vocês enviam para que ela enviasse amor e cura naquele momento do dia. Vocês podem imaginar como seria se todo o planeta, às 11 e 11 da manhã, fizesse isso a cada hora. Então, nosso canal Mary, a tia dela, que tem 87 anos de idade, enviou para ela um e-mail dizendo, às 11 e 11 da manhã, por favor, envie energia de cura para a Terra. Isso foi dez anos mais tarde do que nós dizemos isto. Mas percebam, foi necessário uma pessoa, um ser, dizendo, às 11 e 11 da manhã, faça isso, para que isso fosse para todo o planeta e chegasse até uma religião muito, uma pessoa religiosa muito fundamentalista. Retornando ao nosso canal, Marilyn, isso é o quão significante vocês são. Então, você não pode dizer, eu sou apenas eu. Então, é importante que você saiba quem você é. Então, você pode dizer, eu posso ser a mudança, porque eu sou. Eu amo vocês profundamente, profundamente. Nós honramos vocês. Nós viemos aqui apenas por vocês, para Connecticut. e nós estamos agradecidos. Namastê. Salve, meus queridos, eu sou o Criam, do Serviço Magnético. Eu me sento porque eu posso. Eu me sento porque eu posso. O grupo à minha frente agora, aqueles que estão ouvindo a isto ao vivo, não mais tarde, tiveram o que nós chamamos uma confluência de energia que foi desenvolvida. E o que isso faz no tempo real é que cria interesse. Mais do que vocês têm qualquer ideia a respeito. e o interesse vem na forma que aquilo vocês chamam de o reino angelical. Este é um conceito humano. Na verdade, não é isso que está acontecendo, mas é o melhor que nós podemos dizer. Um reino de energias esotéricas de onde quer que vocês pensem que ela venha, para a sala. E eles não simplesmente observam. O que vocês criaram hoje é uma energia impressionante de consciência e permissão. Alguns de vocês estão suavizando alguns dos parâmetros que nós temos ensinado por anos que há mais no ar do que vocês sabem. Não apenas no ar. Mas aquilo que está ao seu redor que vocês chamam de dimensionalidade não necessariamente é tridimensional, está cheia de buracos através do qual eles vêm. Mas eles apenas vêm porque os buracos são criados com o seu amor, compaixão, consciência, crença e isso permite a eles atravessar. Tudo isso é uma metáfora de vocês criando uma energia para vocês que é diferente de qualquer coisa que vocês leem a respeito na escola. É esotérica, uma energia esotérica e é prática. E quando vocês começam a olhar e deixam embaixo sua guarda, a guarda do seu intelectualismo e começam a ter a compaixão por outros que você poderia até ter mesmo por um animal. e naquele momento algo ocorre. E em um grupo como este, coletivamente, algo importante acontece. Um grupo multidimensional virá para a sala e não apenas observará. Eles começarão a trabalhar porque vocês estão pedindo isso. as várias coisas do seu corpo começam a mudar e estar alertas. Às vezes, vocês sentirão isso fisicamente pois vocês não serão capazes de mover necessariamente suas pernas, seus braços. Isso é para alguns. Para outros, parecerá que este é o momento de dar uma cochilada porque é a única forma de chegar a vocês. tira vocês da percepção do que está acontecendo em seu mundo tridimensional. Todas estas coisas não são porque um homem se senta na cadeira. É porque os humanos observando e ouvindo e percebendo estão começando a gerar uma energia quase como um motor gigante que permeia a dimensionalidade na qual vocês estão criando os buracos através dos quais os outros podem passar. Saindo de três dimensões é o construto que nós ensinamos. Há tantas coisas mais aqui para vocês. Para vocês. Não é para o sistema de crença. É para a alma individual que senta-se naquela cadeira individual. Alguns de vocês estarão diferentes quando saírem. Estarão mais sábios. Ah, mas há mais. Eu sei quem está aqui de uma forma muito amorosa porque eu conheço sua alma e você conhece tudo o que está do outro lado do véu. De alguma forma eu conheço você. eu sei por que você veio. Alguns de vocês meu parceiro vê mais do que ele deveria. alguns de vocês agora devido a este dia viverão vidas mais longas porque vocês decidiram vir e sentar-se nessa cadeira. Porque algo aconteceu nesses poucos momentos de consciência para sentimentos não devido às palavras mas devido às outras coisas que estão acontecendo e vocês sentem aquilo que está fluindo para vocês agora porque você está no lugar certo na hora certa e você pediu para estar lá e aqui está você. já é tempo de preencher aquilo que você pediu agora e as situações que trazem ansiedade serão cuidadas e as questões de saúde começarão a diminuir e a obedecer aquilo que vocês pediram é por isso que vocês estão aqui talvez coisas que vocês não são capazes não podem dizer aqueles que estão próximos a vocês que vocês carregam segredos eles não podem ver o medo sair de você e que eu posso ver as incertezas que eu posso ver e a comitiva que está aqui está lidando com isto hoje não é por isso que você veio realmente será possível que a vida em um ser humano é muito mais grandiosa do que qualquer coisa que foi dito a vocês já é tempo agora de manifestar o porquê vocês vieram e você dirá bem eu tenho estudado e eu não posso fazê-lo bem sim você pode se você parar de fazê-lo e ao contrário por apenas um momento abra seus braços para o amor de Deus relaxe as células de seu corpo sem qualquer tipo de julgamento ou sobre o que pode ou não pode acontecer em sua vida e deixe este reino vir para você que realmente é o resto de você em uma forma multidimensional e comece a sentir a cura e todas as soluções para as quais você veio não tente compreender os que Deus pois o intelecto do ser humano não pode nem mesmo começar a compreender o amor de Deus ou as atitudes compassivas daqueles que amam tanto vocês do outro lado do céu alguns de vocês sairão daqui curados hoje e você pode não saber disso até chegar em casa ou até amanhã ou no próximo dia esteja consciente dos seus sonhos observe a beleza benevolente das coisas boas que estão vindo para você você acredita nisso? você não pode sentir isso agora por um momento? se você construiu um muro ao seu redor você não sentirá nada e isto é porque você construiu o muro mas se você deixá-lo ir será aí que as coisas começarão este é um bom momento para celebrar a si mesmo todos vocês juntos neste dia esta noite eu trago a vocês uma mensagem que é oportuna para o planeta sobre a escuridão e a luz sobre o que está acontecendo em exemplos escolhas e desafios mas por agora celebre quem você é e quem Deus sabe que você é e assim é o que está acontecendo Obrigado.